Sinto muito decepcionar você, mas você jamais será feliz enquanto você não se livrar das fantasias que aprisionam você e passar a gozar na realidade. Esse foi um dos discursos mais presentes nos meus atendimentos hoje. Lacan disse O sofrimento psíquico, todo e qualquer, independente de qual seja, é sempre proveniente da prisão do paciente com as suas próprias ideias e fantasias. O que Lacan está querendo dizer com essa frase? Ele está querendo nos ensinar que o nosso adoecimento psíquico está ligado ao enrijecimento das ideias e fantasias que estão na nossa mente. Ou seja, tudo o que existe na nossa mente nos governa. Eu tenho que ter o corpo X, eu tenho que ter tantos dígitos na conta, eu tenho que namorar pessoa X ou Y. Quando eu tiver 35 anos, a minha vida precisa ser dessa forma. Eu preciso de um homem ou de uma mulher ao meu lado. Eu preciso me casar, eu tenho que atender as expectativas da minha mãe, do meu pai, da galera toda que ficou opinando sobre mim. Eu estou preso a tudo isso. E toda e qualquer realidade de prisão ligada à fantasia, ao enrijecimento das ideias, à não flexibilização, causa adoecimento psíquico. Não é à toa que se vê na sociedade pós-moderna pessoas frustradas, derrotistas, ou vezes vitimistas. Porque no mundo ainda se comportam como um bebê. Fantasia é coisa de criança. Adulto goza com a realidade. É porque eu não tenho dinheiro para ir para um hotel caro, ou não tenho aquele corpo. Foda-se tudo isso. Se o que você tem são 30 reais para comprar uma pizza, compre uma pizza com 30 reais e seja feliz e goze com isso. Você não precisa esperar que o seu corpo esteja perfeito para que você coloque uma sunga ou um biquíni e vá para uma piscina. Você não precisa esperar que o homem ou a mulher perfeita apareça na sua vida para que você viva a vida em plenitude e realice coisas que são importantes para você. Em certo momento, conversando com alguém, ele me disse, eu queria tanto ir num sushi. E perguntei a ele, por que você não foi? Ele me respondeu, pois é, eu chamei um, ele não podia, eu chamei o outro, ele também não podia, meus amigos ninguém podia e tal. Então, eu o provoquei, embora ele não seja o meu paciente. Por que você não foi sozinho? E aí ele disse algo tão interessante, ele disse, pois é, Paulo, eu vejo que você às vezes sai sozinho, posta lá suas coisas no Instagram e tal. E eu acho tão legal, tão bacana, mas eu não sei, a ideia de sair sozinho, ir para um restaurante, uma festa, é algo que ainda me é muito insuportável. E aí eu disse para ele, meu caro, eu aprendi a não gozar com a fantasia, eu aprendi a gozar com a realidade. Além de eu gostar muito de sair sozinho e me fazer muito bem, eu não posso delegar e entregar a responsabilidade do meu próprio prazer para as pessoas. Eu não posso ficar dependente das pessoas para realizar o que eu quero. Se o que eu quero é comer um sushi, eu vou a um restaurante para comer um sushi. Se em algum momento eu quiser a companhia de um amigo ou de uma amiga, eu vou chamar. Se eles não puderem ir, mesmo assim eu irei. Porque eu não vou deixar de gozar na vida, porque um outro não está ao meu lado. A terapia psicanalítica me ensinou a existir no mundo de uma forma independente. Eu não fico pedindo para que ninguém bata punheta para mim. Eu mesmo faço isso. Eu mesmo gozo com a vida. Foi o que disse a ele. Estou trazendo essa reflexão porque, pela minha experiência clínica, e quase todas as sessões de hoje convergiram para esse assunto. É muito importante que nós saibamos que nós jamais seremos felizes enquanto estivermos presos às ideias fantasiosas que nós carregamos na nossa mente, que normalmente não são de um adulto e sim de um bebê chorão. Portanto, matemos o bebê e deixamos que o adulto viva em nós. Tchau. 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 Tchau.